Olá pessoal para quem não conhece essa é a ilha comprida no estado de São Paulo no sul do estado de São Paulo entre Curitiba e São Paulo e eu tô com saudades de lá morei lá oito anos então eu tô mostrando para vocês agora o mirante 12 onde eu estive em dezembro tá e quero mostrar para vocês as duas serras Serra do Corvo Branco que serra do Rio do Rastro e a Serra do Corvo essa é do Rio do Rastro o mirante 12 é um lugar de parada obrigatória tá ele tá fazendo alguns eventos tem tirolesa tem balança infinita é um lugar é bem no meio da serra tem que passar lá não dá para passar direto por lá tem um aviãozinho e aí é uma amostra da das nuvens quando sobem né é muito legal olha lá o seu João tem um tempo lá e é vale a pena viu não se esqueça de inscrever no canal aí outro dia eu fui na Serra do Corvo Branco essa também é fantástico disse que isso foi escavado porque era rocha fechada só uma amostra dos acidentes que tem lá os guarderreio tudo torto e as curvas de 90 graus é outro passeio imperdível e é impressionante o que tem de caminhão que ainda sobe essa serra porque os outros caminhos muito mais longe né então é isso que eu queria mostrar hoje um lembrando da Serra do Rio do Rastro e do Corvo Branco dois passeios imperdíveis na Serra Catarinense alguns flagrantes algumas fotos se você gostou não esqueça de dar o joinha aí no vídeo compartilhar e principalmente comentar para que a gente cresça né e na qualidade também grande abraço